O evento iniciou na tarde de quinta-feira no Seminário Apostólico Nossa Senhora de Caravaggio com palestras técnicas sobre cooperativismo. Nesta sexta, os agentes políticos analisaram e demonstraram exemplos positivos das cooperativas no município e Estado. O presidente do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado, Vergílio Périos, avaliou positivamente os seminários realizados em São Luís Gonzaga, Pelotas e Farroupilha, que é considerada referência no sistema cooperativista habitacional. A relação é quase que umbilical, como nascemos do ventre materno. O cooperativismo tem que se unir na política, unir-se com os vereadores, fazer um trabalho junto, porque a nossa política está muito relacionada com políticas públicas favoráveis ao cooperativismo. Não no sentido paternalista, nada disso, mas no sentido de que, por exemplo, setor habitacional, onde o trabalhador não tem salário muito forte, não tem renda sobrando, não sobra nada do mês, e ele precisa de um financiamento a longo prazo para construir essa casa. E ele, para isso, deposita 8% do seu salário por mês do Fundo de Garantia na Caixa Federal, para que a Caixa venha, então, financiar-lhe diretamente esse imóvel. É por isso que nós precisamos de políticas públicas adequadas pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil, pelas instituições, pelo Governo do Estado, pelo Fundo PEM, pelo Governo Federal, pelo BNDES, para alcançar mais recursos cooperativas e com juros melhores, e principalmente as prefeituras municipais, apoiando projetos de desenvolvimento no seu município através das cooperativas, como bem faz aqui o município de Farroupilha. O senhor citou o Farroupilha como exemplo nesta área do cooperativismo. Farroupilha está à frente com os seus projetos? O habitacional está na frente, e bem na frente, né? Na corrida aí das cooperativas habitacionais, o modelo é o melhor que tem hoje, porque a habitação tem um ponto de estrangulamento. Os trabalhadores se unem, se reúnem em forma cooperativa, conseguem adquirir o imóvel, muitas vezes é transferido pela própria prefeitura, mas vem uma fase da urbanização, que é o custo mais alto da obra. E nesta fase a prefeitura tem que ser parceira, e não precisa ter escrúpulo nenhum, que é legal, desde que a Câmara Municipal aprove os investimentos nesta área, de fazer a ligação da luz, fazer o projeto elétrico, o projeto hidráulico, o calçamento ou o asfaltamento no loteamento, porque é o benefício que a cidade leva para isso. E a prefeitura de Farroupilha é exemplo nisso. A Faculdade do Cooperativismo deve ser reconhecida pelo Ministério da Educação até o ano que vem. Quase reconhecido. Já 90%, falta só o ato da portaria, que já houve visita técnica, o MEC já inspecionou nosso prédio, nossa escola, já verificou nosso projeto acadêmico, que é preparar gente para gerir cooperativas. Nós queremos, daqui a uns 10, 15 anos, que os nossos administradores de cooperativas, não importa qual é o tipo de cooperativa, possam ter estudado na Escola Superior de Cooperativismo a gestão cooperativa, se preparando para cada vez mais e melhor administrar o nosso processo cooperativo, que o diferencial está nisso. Se nós nos organizarmos no campo da gestão, faremos a diferença no futuro. O primeiro curso já em 2011? Já em março, se Deus quiser, vamos ter o primeiro vestibular para que tenhamos realmente uma escola voltada diretamente para preparar nosso pessoal de cooperativas para a administração das nossas cooperativas do Brasil e também do Rio Grande do Sul. Eu já falo do Brasil, que o nosso modelo está sendo copiado para São Paulo e para outros estados, inclusive o Norte e o Nordeste.